Oi pessoal, eu sou a Stephanie Spindola. E eu sou a Alisson Laineri. E hoje a gente vai falar de The Whale, A Baleia, que é o filme protagonizado pelo Brandon Fraser e dirigido pelo Darren Aronofsky. Brandon Fraser, que está concorrendo na categoria de melhor ator do Oscar, então é um filme aí que merece ser visto só pelo fato dessa indicação, e ele tá disponível nos cinemas do Brasil, então a gente vai fazer esse comentário sem spoilers. Acho que uma sinopse simples do filme é dizer que o Charlie, que é o personagem do Brandon Fraser, ele é um professor de inglês, mais focado em redação, ele dá aula online devido à condição dele em que ele permanece sempre dentro de casa. Em um determinado momento da história, ele resolve aí se reaproximar da sua filha, que ele não tem contato há muitos anos. O filme A Baleia, ele é inspirado numa peça do mesmo nome, que tem inclusive o mesmo roteirista tanto na peça quanto aqui no filme, que é o Samuel D. Hunter, então ele se passa num curto período de tempo e ele é sobre a história do personagem do Brandon Fraser, que é o Charlie, e ele é um filme que com certeza desperta emoções, sejam positivas, negativas, raiva, reflexão. Fato é que é um filme que realmente desperta sentimentos, ele é bastante sentimental. É verdade, e o Aronofsky tá meio acostumado a fazer filme assim, que acaba dividindo opiniões aí, aconteceu nos últimos filmes dele, inclusive no Mother, que tem gente que ama, tem gente que odeia, é um filme 880, assim. Então é um filme realmente que aborda um tema bem delicado, e ele se passa todo, basicamente, né, todo o tempo dentro do apartamento do Charlie, então a gente tem também essa estrutura no filme que é muito semelhante a uma estrutura do teatro, e é algo que se assemelha muito ao The Father, que a gente viu há uns anos atrás, em que o apartamento, né, do personagem principal, também tinha um papel muito importante na história, só que no The Father o apartamento é bem mais importante, né, pra condução da história do que aqui no filme do Aronofsky, até eu acho que é um ponto negativo do filme, assim, porque poderia ter explorado melhor esse espaço aí pra desenvolver um pouco mais os personagens, que pra mim acabam tendo um desenvolvimento muito raso perante o que poderia ser feito com essa história. É verdade, o apartamento, ele é pequeno, e ele é, sim, uma peça importante, é sempre desafiador, né, fazer um filme praticamente num único ambiente, né, mas ele tem lá seu uso, de certa forma, assim, estratégico, né, pra fazer algumas coisas parecerem maiores, assim, dar mais significado pra algumas cenas, mas eu concordo também, ele poderia ter sido usado de uma forma mais viva mesmo, né, mais orgânica, e ele acaba tendo ali o seu papel, mas ele poderia ter um papel ainda mais importante, né. Acaba que muitas vezes, ao longo do roteiro, tu tem situações que parecem um pouco repetitivas, assim, né, parece que tá sempre num ciclo e que eu tive essa impressão, pelo menos, aí a gente pode debater, mas eu tive a impressão que parece que o filme tenta chegar num ponto, mas ele nunca chega até lá, parece que falta alguma coisa ali que realmente traga uma motivação pra quem tá assistindo de se conectar ainda mais com essa história. Os personagens, e não tanto os personagens, mas os atores são aí o grande ponto principal da história, e acho que o grande destaque que faz a baleia ter ganhado essa projeção, né, que o filme ganhou, que é o Brandon Fraser e a Hong Chao, que os dois estão muito bem, e se dependesse de mim, o filme seria só os dois, né, a gente cortaria os personagens secundários, que pra mim só atrasaram a história ali ao longo do filme, e teria algo muito mais intimista, mais voltado aí pros sentimentos do Charlie, pra história de vida dele, pra história de vida da Liz também, que eu acho que seria bem legal, ainda mais que ao longo do filme eles têm uma coisa em comum ali, que é desenvolvido, né, mas que parece um pouco raso também. Eu particularmente não acho um problema isso da rotina, de parecer que ele tá dando voltas em si mesmo, porque eu acho que uma das intenções é justamente mostrar que os dias são meio que todos iguais. Sim, pra ele, né. As diferenças são justamente as pessoas que entram no... Literalmente, né, entram no apartamento dele e tal. Invadem a casa dele. Entram na vida dele e tal. Então, isso é o pequeno elemento da rotina dele que faz ter alguma diferença no dia a dia, porque aí saindo um pouco do apartamento, né, algumas coisas como, por exemplo, o pedido de delivery que o personagem faz é sempre do mesmo local, é sempre o mesmo atendente que entrega, né, Então, isso também mostra que a rotina dele é uma mesmice, então eu particularmente não acho que seja um problema, mas sim, realmente, os personagens poderiam brilhar mais, acaba que quem tem um pouco mais de destaque é a Hong Shao, que cuida dele, né, ajuda a cuidar do Charlie. A sede sim, que eu acho que ela tá bem, só que eu começo a ficar um pouco preocupado, assim, que ela talvez se especialize em personagem jovem, meio rebelde, com um background familiar problemático, sabe? Então, eu fico... Ela tá bem, eu gostei da atuação dela, mas também, assim, como ela teve uma grande projeção com Stranger Things, né, tomara que o próximo trabalho dela aí seja uma oportunidade pra ela tentar um outro papel, pra não ficar com esse estigma de, tipo, meio que jovem rebelde e rabugenta, sabe? Eu concordo contigo, assim, eu acho que o papel dela ali... Não gostei muito, acho que tem um arco no meio do filme completamente dispensável, que não faria diferença nenhuma ele estando ali, ou ele não estando ali. Eu gostaria muito mais que a gente tivesse mais cenas entre a Ron Bichal e o Brandon Fraser, algo mais desenvolvido mesmo, porque o filme aborda algumas situações ali, ele passa por algumas situações, ele apresenta algumas coisas do passado do personagem, mas tinha muito espaço pra explorar, até argumentos mais interessantes, que o filme acaba só, assim, dando uma pincelada e seguindo em frente, porque tem um drama familiar muito grande, que precisa ter um espaço ali naquela história, mas que, pra mim, não teve um efeito, assim, muito significativo. A história desse filme, ela já é bastante densa por si só, cheia de emoções, cheia de sentimentos, mas também tem alguns outros elementos técnicos que ajudam isso, né? Tanto da parte visual, quanto da parte de trilha sonora. E esse é um ponto que eu considero negativo, porque a trilha sonora, em alguns momentos, ela tenta forçar certos sentimentos, mas principalmente não só o uso da trilha, mas um volume muito exagerado, sabe? Às vezes ficou realmente fora do tom, passou demais o volume ali, daí acho que criou uma atmosfera até um pouco estranha, sabe? O que que tu achou? Parece um pouco invasivo, assim, em alguns momentos, né? Parece, tipo, agora é a hora que vem a cena, muito emocionante, você tem que se emocionar junto. Então, acho que em alguns momentos, poderia ter tido um balanço melhor, assim, foi um ponto que eu também não gostei muito. E nessas cenas, assim, que a trilha faz essa condução, em muitos momentos, é quando os atores realmente brilham, né? Que eles pegam ali, mesmo que alguns diálogos não sejam tão bons, ou algum momento da história não seja tão bom, eles abraçam o filme, realmente conseguem elevar esse material. E eu acho que o Brandon Fraser merece todos os elogios nessa temporada, né? Ele tá incrível, é um comeback muito interessante, eu particularmente adoro ele, e fico muito feliz de ver que ele tá conseguindo voltar pra Hollywood, conseguindo pegar novos papéis, vai estar num filme de Scorsese agora também. Eu gostei bastante da atuação dele, tô torcendo muito pra ele, Nosca. É, o Brandon Fraser tá realmente espetacular, assim, é um filme realmente que vale ser visto, principalmente pra ver como uma atuação pode ser tão poderosa, sabe? Tão marcante, é muito bom ver esse comeback, né? E tá bem indicado aí, tá com uma certa expectativa de que pode levar, mas tu acha que ele vai levar? Eu não sei, tá tão difícil, eu acho que agora com o Austin Butler, que ganhou um monte de prêmio, tá muito difícil saber quem é que vai levar essa categoria. Acho que todas as categorias de atuação, na verdade, estão muito difíceis esse ano, de saber quem que vai ganhar realmente, né? Se tem uma expectativa de alguns, mas saber exatamente quem vai ganhar. Mas eu tô na torcida, ou por ele, ou pelo Colin Farrell. É, pelo menos, assim, no geral tá muito bom, sabe? Não tem ninguém de estudo que fica, tipo assim, ah, não tem nada a ver, tá aqui, né? Então fica a dica de que vale muito assistir esse filme, principalmente pela atuação do Brandon Fraser, e também da Hong Shao, os dois aí indicados ao Oscar 2023, o Brandon pra melhor ator, e a Hong Shao pra melhor atriz coadjuvante. E depois que você assistiu o filme, então volta aqui nos comentários, e nos conta se você é do time que amou muito o filme, ou se você odiou, conta aqui pra gente que a gente tá curioso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, o like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então, por favor, já deixa ele aqui. Valeu, gente, por hoje é isso, até a próxima e valeu!